Se uma pessoa, por exemplo, estuda na Costa Rica, Colômbia, ou em qualquer outra universidade, ou estuda na América mesmo, ou na nossa Universidade de América, a maioria de nós, nem na Harvard mesmo, não vou reconhecer, e agora, depois, passa o que nós chamamos United States Medical Licensing Examination. É exatamente um tipo de medical bar exam, que está qualificado para praticar medicina, não somente na América, mas também na Holanda. Para Kiko, passou, não se faz um caso, que não, para o Sr. Franca, de States, e caminando com quem não, e não está na Nenguea de Traja, que não, ela vai na Holanda, e a Holanda, você, para nós, compreender, com a Aruba, tem a gente de prática aí, e diz, corre um stage de seis lunas, para você, se não tem que, com o sistema holandês funcionar, antes, agora, eu vou te mais em Traja. Então, Angel Luc, não está colocando como governo, o governo de Aruba, não somente, não está compreendo com sua promessa, na estudiante de Costa Rica, a Colômbia, até a América, que vai com a Aruba Leina, para estudar, mas também, e não está aplicando, nos Leina, conforme, a maneira que o Instituto de Beja, na Holanda, está aplicando. Então, em vez de mandar um estudiante na Holanda, com o sistema, aparentemente, de lo que a gente tem que compreender, não está claro, para dar uma acogida para nós, porque está claro, eu vou evaluar também, de mandar na América, caminando, em todo caso, nosso ring, está marando o dólar, está mais barato para nós, e também tem um instituto, que se chama Kaplan Institute, que está afiliado, com diferentes universidades, aqui, em todo caso, me saquei de Costa Rica, que está preparando, para o medical bar examen, aqui na América. Então, segundo, o governo, se re-evaluar um rato, se não que chega a lei, de reconhecimento de diploma, para o parlamento, e a minha premia, que não vai chegar, porque nós não vamos aqui ainda, antes, o melhor é que aplicar, nossa lei, existente, não tem que mudar a lei, para introduzir o sistema, aqui na América. Então, eu não compreendi, e encontrei um exemplo vivo, que o governo, aqui está vivo, a promessa, ela gana a eleição de promessa, e essa vibra a promessa, a essa do governo. Então, para o que está tratando, em todo caso, estudiante na medicina, na região, ela permití, permití, primeiro, com a campanha, aí a voto, vai sacar para o trato na Costa Rica, na Bogotá, na Colombia, e essa dia já vai, três anos mais do governo, vai indo, quase, nossa, já acaba a eleição, da importância, e não a cumpre.